Ré, ré, ré. Agora para você, a Daniele. Daniele, réu, guardar... Não, não. Daniela. Ok, Daniela. Réu, acho que é isso. Daniela Réu. Guardar rancor, ódio de alguém, como se faz para se libertar disso? Olha, eu acredito que a primeira coisa que se tem a fazer é entender que as pessoas têm o direito de ser como são. Eu posso falar de uma experiência própria, que eu sempre tive um pouco de dificuldade de conviver com a minha mãe. Na adolescência, até mesmo depois que eu me casei, minha mãe tem um caráter muito forte e eu não fico atrás. E aí eu comecei, depois que eu comecei a entender que as pessoas têm o direito de ser como são, eu comecei a entender que a minha mãe tinha o direito de ser como ela é, que ela tinha o direito de pensar diferente de mim, que ela tinha o direito de até fazer coisas que para ela eram certas, mas que para mim não. Então, quando você começa a pensar desse jeito, você liberta aquela pessoa para ela ser quem ela é e você liberta você de ficar toda hora julgando aquela pessoa. Então, você guarda rancor porque você julga que aquilo que ela fez, ela poderia ter feito diferente. Mas ela não poderia. Porque aquilo que ela fez vibrava na frequência daquilo que ela é. E ela é assim. Como ela pode fazer diferente? Ela não pode. Ela fez o melhor que ela podia naquela ocasião. Por mais que você não aprove, por mais que você não goste, ela fez o melhor que ela podia. Então, a partir deste ponto, você começa a amar a pessoa do jeito que ela é. Hoje, eu amo a minha mãe do jeito que ela é. Por causa disso. Porque eu compreendi que ela faz o melhor que ela pode do mesmo jeito que eu faço o melhor que eu posso. Isso não quer dizer que eu sou santa. Quer dizer que eu faço o melhor que eu posso. Então, esse é o primeiro passo. E eu acho que o segundo e melhor passo a se fazer é você trabalhar, por exemplo, o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, quando você lembra daquela pessoa e você faz o Ho'oponopono, você está limpando aquela energia de baixa frequência que está ali guardada com você, referente àquela pessoa. E eu aconselho, como algumas pessoas sabem, outras não sabem, mas o Ho'oponopono da nova era, que é esse Ho'oponopono que nós recebemos, o Ho'oponopono que a gente recebeu de Rumi, que é uma adaptação para a nova era. E a atualização do mantra, né? Porque o mantra antigo já não serve mais para essa nova era. Ele não inclui o perdão, né? O Ho'oponopono da nova era, que o mantra é, ao invés de você se concentrar no sinto muito e me perdoe, ele trabalha, na verdade, a aceitação. Então, ao invés de dizer eu sinto muito, ou me perdoe, ou as duas frases, né? O Ho'oponopono da nova era diz, eu aceito. Porque é isso que nós temos que fazer, né? A nova era, sempre, todos os seres de luz estão dizendo, aceite, aceite o agora, aceite as pessoas, né? Então ele diz, eu aceito, eu te amo. Eu vou deixar, então, o link. E aí, E aí